Salve, salve, tropinha! Aqui quem fala é o seu Mano Charlinho. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que tá assistindo, deixar o like e se inscrever no canal pra ajudar na distribuição, certo? Vamos entrar em detalhes de tudo aqui. E lembrando, a plataforma não tá notificando e distribuindo da melhor maneira. Então, pra vocês quebrar esse bagulho que os caras não tão querendo deixar vocês ver os melhores vídeos do Brasil, tropa. As melhores notícias, as melhores informações. Então, cancela a tua notificação, ativa e deixa sempre o like, porque aí vocês vão receber todos os vídeos deixando o like, beleza? Cara, o vídeo de hoje vai ser sobre esse pose. Tá viralizando um tweet, tá ligado? Do apresentador do NGB News, né? O apresentador do NGB News é o Victor Rosa, a rasca, né? Debochado e tal. Que esse é o vulgo dele ali. Enfim. E cara, ele fez um tweet revelando o seguinte, né? Que o pose teria estourado um lança-perfume no rosto dele, tá ligado? Uma coisa envolvendo a esposa do pose do rosto, tá ligado? Cara, eu vou ser bem sincero, antes de mostrar tudo, tudo o que aconteceu, vou dar um pingo da minha opinião. Eu acho que quando você é um cara que tem um espaço, principalmente nesse meio artístico, você tem um certo tipo de cautela ao abordar certos temas, tá ligado? Até porque, cara, o artista ali não é obrigado a dar entrevista e ele tá abrindo um espaço pra isso. Mas, claro, a pegada das entrevistas, muitas da NGB News, é na pegada zoeira. Eu adoro, mano, tá ligado? Eu consumo bastante a NGB News. Sempre fui muito de ver a parada da NGB News. Tem um negão lá que é entrevistador também, moleque, é brabo, tá ligado? Os caras são uma resenha. Só que, mano, a gente tem que ver até que certo ponto é resenha ou o bagulho vai ser uma atiração, tá ligado? Eu acho que o cara não tem que parar de fazer o trabalho dele, trampo é trampo, tá ligado? Só que tem que ter cautela, cara. Eu sou uma pessoa que eu já tenho carteira de jornalista, né, rapaziada? Então eu sei muito bem como é que é esse tipo de trabalho. Por exemplo, eu tava no festival esses dias. O Major, RD, Leal, Cintia Luz, todo mundo abriu espaço. Eu poderia, tipo assim, ah, quantas polêmicas não tem na mídia, tá ligado? Os caras, tipo, pegar e daí puxar, tá ligado? Uma parada assim. E tu vai ver, mano, às vezes um conteúdo mais construtivo viraliza mais do que, tipo, tu pegar e puxar uma polêmica. Então aproveitar o espaço de estar com algum artista, com alguma pessoa, tem que ser aproveitado simplesmente, né, rapaziadinha? Da maneira correta, sacou? Essa é a minha concepção, a forma que eu enxergo, tá ligado? Que tá mais alinhada com a realidade e com o que é correto, né, rapaziadinha? Até porque a gente consegue enxergar dessa forma. Eu vejo muito jornalista que, tipo, vai nessa pegada mesmo de polêmica, tá ligado? Claro que também o artista é um ser humano, tá ligado? Dá pra brincar com ele, dá pra meteorizar, mas tem que existir certo tipo de respeito porque a gente tá lidando com imagem, tá ligado? Então o que aconteceu? Tem uma entrevista, né? A entrevista não é de hoje, é uma entrevista mais antiga e ele tava entrevistando o próprio irmão da Ludmilla, que tem uma informação, assim, eu não sei se isso é verídico, se isso é quente, né, rapaziadinha? A informação de que tinha conhecido a menina do Poz e tal, tava se conhecendo. E no fim, né, rapaziadinha, a entrevista foi essa aqui, eu vou reagir com vocês, tá ligado? A forma que ele falou foi de uma cotinha maneira de respeito, né? E o irmão da Ludmilla mesmo, tipo, o moleque tava suave ali, né, rapaziadinha? Não extrapolou, assim, não quis, entendeu? Vou ver aqui, ó. Fala pra mim sobre essa polêmica de hoje aí, o que aconteceu, sobre sua ex. Que ex, cara? Nunca namorei com ela, cara. Nunca namorou com a Vivi? Não, tu viu eu assumindo alguma coisa? Ninguém assumiu, né? Foi só uma ficada, só um penteal. Qual é, cara? Tu quer me queimar aí? Quero nada! Mas qual é teu estilo de mulher? Fala pra mim. Qual é teu estilo de mulher? É solteiro, homem, solteiro. Ah, depende, depende. Depende do momento da cachaça. Entendeu? Não, eu não bebo álcool. Não? Não. Mas, tipo assim, chegou muitas mensagens pra você, claro. Tu ficou numa raiva ou ficou... Eu continuo numa nice. Continua numa nice? Continua numa nice? Uma nice. É, e hoje vai viver a vida, né? Normal. Vai sim, vai viver. Sem hora pra chegar em casa. Joga pra lua que é sucesso. Ei, NG, menino, para. Pra ser sincero, tá ligado? É, eu achei a maneira que foi dito sobre a mulher do Pose ali meio desrespeitosa, né rapaziadinha? É claro que essa entrevista é de antes, ok? Mas, sabe que, tipo assim, mano? É, o cara tem total direito de se sentir desrespeitado, né rapaziadinha? E, cara, o Pose é capaz de tudo pela família dele. Você sabe muito bem o passado do Pose. O Pose tinha uma vida muito louca antes, tá ligado? E, mano, tipo, só Deus sabe, tá ligado? A dor que tem no coração, o ódio, as coisas que tem acumulada na vida. E daí, mano, aparentemente teve esse encontro, né? Com o apresentador, o Victor, ali do NGB News. E esse encontro não foi um dos melhores, né? O Victor expôs na rede social e o MC Pose do Rodo, um dos meus ídolos na música, que explodiu o Lança Perfume na minha cara aqui na CDD, porque não gostou da entrevista com o Ludmilo. E daí botou ali, enfim... É, cara, eu acho que o cara, tipo assim, tem total liberdade, rapazinha. Fala o que quer, às vezes ouve o que não quer, acontece o que não quer, sacou? Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas têm direito de falar, mas também tem que assumir a resposta e as consequências, mano, tá ligado? O cara tem espaço pra fazer as entrevistas. E daí, tipo, não é bem assim. A vida não é esse morango, tá ligado? Eu vi também que teve uma entrevista que... Tipo, com todo respeito, é claro, mano. Eu quero treta também com o Mano. Eu tô dando minha opinião, eu acho que também como ele tem o direito de dar as entrevistas, falar o que ele pensa, fazer certas perguntas, eu acho que a gente tem o direito também de enxergar a parada e explicar da maneira que a gente vê e entende, né? Teve uma entrevista dele também com o Coruã, né? Entrevista com o Coruã, que foi um pouco polêmica também. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Mano, eu acho que aqui já é mais resenha dos caras, tá ligado? Aqui, ó, pega a visão. O momento da vida? Ah, separa. E esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Não, Valtinho, tá ligado. Dá, Valtinho, tá ligado. Toma, Valtinho. Se ele perder, ele é cheio de sacanagem. Ô, Valtinho, caralho, Valtinho. Por que, Valtinho? Valtinho, você cabelo tá cheio de Valtinho. Ô, Valtinho, nós é bandido, pô, não dá Valtinho. Valtinho, não dá Valtinho, não dá Valtinho. Valtinho, fala tudo. Fala um pouquinho dessa vida. Fala um pouquinho dessa vida aí, dá pra ter uma mulher só ou várias? Tem que ter uma só, equipe dos casados. Fala aí, Oronara. Será que vem fit romântico dos louros? Fala tu, velho. Porra, acredito. Todo mundo já foi na casa dele jogar videogame lá. Eu nunca fui, eu nunca fui. Fechera no controle dele? Porra, não, lá tá tudo sob controle. Se liga, meu. Eu nunca pensei que o Xabuã ia fazer show na Pé, é a primeira vez. Quer me dar, Toma? Quer me dar, né? Quer me dar, né? E rima na hora, sai? Nossa, mas na hora? Tá cansado, tá? Seis horas da manhã, tu me pedindo rima na hora. Quem sabe fazer o filme? Mas aí, eu não preciso mostrar nada pra ninguém. Quanto cancão que esse aqui tá pifado? Aí, por isso que eu... Aí, papo reto. O negão, papo reto. O negão apresenta pro melhor. Papo reto. Por isso que o chefinho subiu, mano. Não tem papo com vocês. O que é isso? Joga pra lua que é sucesso. Essa parada já deu uma altura percutida com o público, tá ligado? Mas é foda, mano, tá ligado? É foda. Tem que ver legal. Tipo, até que certo ponto é uma brincadeira, é uma zoada. A brincadeira, ela passa do limite quando ela ultrapassa a barreira do respeito, tá ligado? Essa é a minha opinião, né, rapazinha? Essa é a minha opinião, o que eu penso, a forma que eu penso, tá ligado? Eu acho o trabalho dos menores foda, tá ligado? Essa pegada do puro suco do Rio de Janeiro. De tirar uma onda e tal, se divertir. Mas tem que ver até que certo ponto ultrapassa o limite da brincadeira, tá ligado? E esse que é o papo. Eu acho muito foda o trabalho do Dane de Benilson. Pô, as entrevistas dos caras são pica. Traz a cultura dos clientes de favela. Mas quando se trata, assim, desse meio mais na pegada artística aí também, tem que dar aquela segurada, mano, tá ligado? Tem que dar aquela segurada porque... Se não, né, mano? Vai ter que assumir certas responsabilidades aí, né, rapazinha? Porque cada ação tem uma reação. E esse que é o papo, tá ligado? E essa forma também que eu penso. E eu queria saber o que vocês acham, rapazinha. Deixem nos comentários. E não esquece também de se inscrever no canal. Ativar as notificações e compartilhar pra todos, valeu? Um grande abraço, seu mano, Charlinha. A gente tá no rumo dos 2 milhões de inscritos. Eu conto com o apoio de vocês. É nóis, rapazinha. Eu amo vocês. Vocês que fazem a força aqui. Tô trabalhando todo dia pra trazer o melhor conteúdo do mundo pra vocês. É nóis. Tchau.